Olá, meus amores! Tudo bem? Aqui é a Gabi Gouveia, sejam muito bem-vindos a este canal maravilhoso. Se você é novo por aqui, já começa deixando o seu like no vídeo e se inscrevendo para fazer parte desta família que cresce cada vez mais. E como vocês puderam ver no começo do vídeo, na introdução deste vídeo, eu comprei, finalmente, uma pulseira inteligente, um relógio inteligente, que foi o Mi Band 4 e eu comprei ele há uma semana e eu já tenho algumas considerações, aliás, bastante considerações, para falar para vocês e será que vale a pena, será que eu estou gostando, você vai descobrir agora. Antes de começar a falar da Mi Band em si, eu preciso só pincelar algumas coisas com vocês. Eu não sou de usar muitos acessórios, eu não uso relógio, eu já ganhei vários relógios e eu dei tudo, eu realmente não me sinto à vontade. Fora isso aqui que eu estou usando agora, eu não sou de usar muita pulseira, eu uso minhas alianças, uso um brinquinho que é sempre pequeno, porque assim, eu acho lindo, eu tenho muitos acessórios aqui, mas eu não consigo me acostumar, é uma coisa que eu nunca consegui me acostumar. Gostaria que isso mudasse um dia? Gostaria, mas essa é a minha realidade hoje, não utilizo acessórios. E eu queria um relógio que eu pudesse utilizar, que não fosse muito grande e que eu pudesse acompanhar a minha queima de calorias, pudesse acompanhar o meu coração, os batimentos do meu coração, e que realmente, de fato, me falasse quantas calorias eu estou perdendo por dia, principalmente ao fazer exercícios físicos. Eu faço caminhadas ou corridas ou exercícios mesmo em casa e na rua, então eu queria alguma coisa que pudesse me ajudar nesse sentido, para que eu tivesse um norte, se eu estou indo pelo lado certo ou pelo lado errado. Eu fiquei muito na dúvida se eu compraria ou não o Apple Watch. E por mais que tenham modelos maiores e menores, e que no caso meu teria que ser um menor, eu acho que no momento, pelo menos no momento agora, que eu estou gravando esse vídeo, para mim não é a melhor opção, não é uma opção que eu usaria. Eu experimentei o Apple Watch, eu achei muito grande no meu pulso, mesmo o pequeno, não me senti confortável e eu não utilizo o tanto que ele deveria ser utilizado, sabe? Inclusive, no meu próprio iPhone eu não utilizo metade das coisas que ele tem como funcionalidade. Então, para mim, hoje, seria um acessório que eu não utilizaria todo o potencial que ele tem para oferecer. E realmente, eu queria um relógio que fosse para fazer exatamente o que eu falei agora há pouco para vocês. E o Mi Band 4 faz tudo isso que eu preciso. Eu comprei o Mi Band no Mercado Livre, vou deixar o link que eu comprei aqui na descrição do vídeo, se você quiser também. Eu comprei no dia da Black Friday, ele estava R$160,00 e pouquinho. Eu tenho um nível bem legal lá no Mercado Livre, porque eu sempre compro por lá, então eu sempre consigo desconto, consigo frete grátis. Então, para mim, foi esse o valor que eu comprei na Black Friday. Hoje, eu fui olhar e ele está R$189,00, quase R$190,00. Então, este é o valor dele hoje no mercado. Eu acho que eu paguei barato, por ser o Mi Band 4. Ele veio nessa caixinha, que é bem fininha, tá? Veio ele, ele vem descarregado, tá? Você tem que dar uma carga. Este é o carregador dele. Eu já vi vários vídeos na internet que pedem para você carregar ele num computador, num notebook, ou até na televisão. Ele tem aquela entradinha que você pode colocar no carregador de celular mesmo e plugar na tomada. Mas eu vi várias pessoas falando que não é aconselhável, que acaba viciando e acaba quebrando a tela por mau uso. Então, eu estou carregando no computador. E por falar em carregagem, olha, eu carreguei 20 minutos, 20 minutos mesmo, no dia que eu comprei, para conseguir emparelhar com o meu celular. E esses 20 minutos duraram 4 dias de bateria. Sim, sem brincadeira. Eu carreguei, ele não foi 100%, fazem uns 3 dias, vou tentar mostrar para vocês. Está em 90% ainda. Não sei se vocês conseguem. Foca, meu filho, ó, aqui em cima, 90%. A bateria dura até 20 dias, uma carga de 100%. Então, assim, maravilhoso, você não precisa ficar se preocupando com isso. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês algumas coisas dele aí. Ele vem com manual de instruções, mas eu, Gabriela, que não tenho paciência, prefiro ver vídeos no YouTube. Ele pede para você baixar o aplicativo dele, que é o Mi Fit. Ele é esse aqui, ó. Ele é super intuitivo também. Você vai fazer seu cadastro, vai colocar seu peso, vai colocar sua altura, vai colocar todas as informações sobre você. E por aqui você consegue fazer uma coisa muito legal que eu vou mostrar daqui a pouco. E antes de mostrar, eu vou vir atrás da câmera para mostrar para vocês um pouco mais do que tem aqui nesse relógio. Ele tem um botãozinho aqui embaixo para você colocar seu dedo e ligar a telinha, tá? É bem sensível. Aqui em cima você pode mudar, e é isso que eu vou mostrar daqui a pouco, você pode mudar o tema dele. Esse é o tema original dele, eu não mudei ainda. Vou mudar, talvez, daqui a pouco com vocês. Aqui em cima fica o nível de bateria, mas conforme o tema que você usa, ele vai para baixo, para cima, enfim, ele muda. E aqui a quantidade de passos que eu dei hoje e o dia de hoje, que é sábado, dia 5. Você rolando para cima, tem vários ícones, tipo estado, que eu já dei 2.766 passos hoje, percorri uma distância de 1,73 quilômetros e perdi apenas 44 quilocalorias. Ou seja, vamos fazer um pouco de exercícios, não é minha filha? Daqui a pouco eu vou fazer. Rolando mais um pouco, tem a frequência cardíaca, se eu clicar e tiver com o relógio no meu pulso, ele vai medir a minha frequência cardíaca, que sempre está muito boa, graças a Deus. Essa frequência de treino, que você pode colocar se você estiver treinando alguma coisa, se você estiver fazendo algum tipo de exercício mais pesado, vamos supor, estou fazendo esteira, é só clicar, ele pede para preparar, e aí, como ele já vai vendo a sua caloria de uma forma melhor. Aí, se você quiser parar, é só segurar aqui embaixo, segura um pouquinho, foi. Próximo ícone é tempo, é só você clicar aqui, eu estou em São Paulo Capital, vai mostrar certinho a temperatura no momento, e aqui, notificações. Você pode emparelhar seu WhatsApp, várias redes sociais, mesmo aqui, você não consegue responder, mas você consegue visualizar, o que é muito legal. E agora, como eu falei para vocês, eu vou mostrar como muda essa tela aqui. No aplicativo MeFit, tem várias telas personalizáveis, ó, eu vou clicar nesta daqui, e é só sincronizar face do relógio, ó, está com o relógio pertinho, ó, está sincronizando, às vezes demora um pouquinho. E aquela tela que vocês viram agora há pouco, vai mudar, olha só, para essa fofura aqui. E, gente, tudo para mim, muito fofo e muito rápido de se fazer. Todas as vezes que eu faço exercício e que eu estou longe do meu celular, ele mesmo assim continua contando tranquilamente, e quando eu chego perto do celular, ele atualiza normalmente direto para o aplicativo, quando eu abro ele, todas as informações que ele guardou aqui. Então, é muito, muito bom mesmo. E, assim, gente, de verdade, se você procura um relógio para fazer exatamente as mesmas coisas que eu precisava, você tem esse problema com ficar com coisas grandes, assim, em você. Esse relógio é perfeito. Eu estou amando, inclusive, vou comprar para a minha família toda, provavelmente de presente de Natal, porque é realmente muito bom, e eu não esperava tudo isso desse relógio. Eu estou muito feliz com essa compra, e eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha bem sincera, e realmente estou contando as minhas impressões dessa uma semana de uso, que eu realmente estou amando esse relógio. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, me chama lá no Instagram, meu Instagram é esse que está aqui na tela, Gabi R. Gouveia, me chama por direct, manda mensagem ou comenta em alguma legenda de foto, que eu vou responder você, se você quiser comprar versões anteriores, e você quiser realmente uma opinião de uma pessoa que tem uma versão mais nova, comente, e eu vou te ajudar, tá bom? Na maneira que eu puder e na maneira que eu souber. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no like, se inscreve no canal para receber sempre em primeira mão todos os vídeos que eu postar, e, é claro, não se esquece de compartilhar esse vídeo aqui com toda a sua galerinha. Um beijo e até a próxima!